Porque marcou pra mim algo que eu me lembro dentro do ônibus. Tem um vidrozinho. Um vidro do ônibus, né? O reflexo, eu conseguia me ver dentro do reflexo. No meio daquela situação. E eu pensava comigo mesmo. Cara, eu quero sair daqui. O que eu queria era a minha independência financeira pra poder me casar com a Luciana. Que coisa... Essa era a minha primeira meta. Coisa do... Era a minha primeira meta. E isso me impulsionou de um jeito, cara. Cara, eu morava no Jabu. Do Jabu até o centro do Rio, onde eu trabalhava, dava duas horas de ônibus, cara. Você imagina tu aguentar duas horas de ônibus pra ir e duas horas pra voltar. E não é duas horas de ônibus qualquer, não. É um ônibus lotado de gente. Com um cara na tua frente. Com outro cara com um sovaco na tua cara. Outro cara se esfregando na tua bunda. Você entendeu? Cara... Duas horas tensas. Duas horas tensas, cara. Aí no ônibus você tinha assalto, assédio de mulher, briga. Você tinha... Cara, era uma aventura. Cada viagem, que a gente chamava de viagem, era uma aventura. Cada viagem. A gente chamava de viagem. Por duas horas. Entendeu? E quando não era de ônibus, era de trem. Eu tinha que atravessar a favela Cavalo de Aço. Andando. Até a estação de trem do Senador Camará. Pra pegar o trem que vinha de Santa Cruz. Lotado até a central do Brasil. Então assim, a exclusão geográfica que eu chamo, né? É o cara que mora a duas horas do trabalho. Então, por exemplo, eu chegava lá oito horas da manhã, pra minha primeira reunião. Eu tinha um amigo chamado Antônio, que morava no Leblon. Que o pai dele trabalhava em Botafogo. Ele pegava uma carona de carro com o pai dele até Botafogo. No Botafogo entrava no metrô, cinco minutos no ar-condicionado, tava lá. Ele acordava às sete horas da manhã. Tomava café da manhã, suquinho de laranja, bonitinho. Sentava na casa dele. Quando dava oito horas da manhã, ele tava perfumadinho. Chegava e sentava, olhava pra mim e falava, bom dia, Flávio. A gente participava da mesma reunião. Eu tinha chegado em casa meia-noite, tá? Acordava às cinco horas da manhã, escuro ainda. Saía meio que tonto, engolia ele qualquer coisa rápida. Porque cinco e quarenta e cinco eu saía da minha casa. Ainda escuro no inverno, no Rio de Janeiro. Caminhava até o ponto do ônibus pra pegar o ônibus às seis horas da manhã. Entrava no ônibus lotado. Você chegava todo amassado, suado. Imagina no Rio de Janeiro, calor já de manhã. Trinta e trinta graus às seis horas da manhã. Trinta e cinco graus às sete e quarenta da manhã. Você já ali suado, com o malandro suado do teu lado. E aí você olhando pro relógio, indo correndo pra chegar lá. Sentava oito horas da manhã, já todo amassado. Aí virava pro lado, bom dia, Antônio. Então, o que acontece? Tava lá o Antônio e o Flávio. Cara, a gente não partia do mesmo lugar. E aí como é que era, por exemplo, ele que tava bonitão, combinando, gravatinha, combinando. Eu tinha uma gravata, duas camisas, uma branca e uma rosa. Eu intercalava pra não repetir. Repetir roupa de forma alguma. Uma branca, uma rosa, uma branca, uma rosa. Uma única calça, um sapato. Sendo que no pé direito tinha um furo. E era um sapato meio... Sabe aquele sapato que tem negócio de ar? E aí, então, tinha um furo. Então, levantava assim. Fazia um... Fazia um... Empurrava o ar pra fora do sapato. Empurrava o ar pra fora do sapato. Então, essa é a minha realidade. Então, eu tinha que tirar essa diferença. Eu queria casar. Queria ser independente. E aí, a proposta de trabalho dizia assim, ó. Você bate meta, tu é promovido. Você bate essa tal meta, tu... Então, você tinha um plano de meta. Tá. Eu falei, cara, vou bater. Nem que eu vire noite. Nem que eu trabalhe igual um cavalo aqui. Entendeu? Eu tenho na minha casa até hoje, várias cartinhas que eu ia dentro do ônibus. Não tinha celular, cara. Não tinha assim, ó. Oi, amor. Tudo bem? Como tá? Você não existia isso. Tá. Então, era cartinha. Garrancho ali, com o ônibus balançando. Escrevendo cartinha pra Luciana. Dentro do ônibus. Você entendeu, cara? E aí, o que acontece? Dois anos depois, eu me casei com ela. Suvaco aqui. Isso. E cartinha ali. E cartinha ali. E cartinha ali. Eu só escrevia quando eu conseguia sentar. Era uma loteria, né? Você conseguia sentar. Porque tinha dia que você passava as duas horas de pé. A maioria dos dias era as duas horas de pé. A maioria. Você acha que isso, de alguma maneira, essa experiência te empurrou? Te ajudou? Porque se fala muito isso, né? Você precisa passar um pouco de dificuldade pra entender quando a glória chega. Eu não sei se eu concordo tanto com isso. Mas, de qualquer forma, é algo que se fala muito. De alguma forma, isso te ensinou resiliência ali naquele momento. Porque você poderia ter desistido. Você poderia ter feito algo mais simples. Você poderia... Você tinha um objetivo muito claro. Mas você acredita que isso, de alguma maneira, te ajudou no fim das contas? Eu acho que me ajudou... Acho que, na vida, a gente decide aquilo que a gente quer. Mas, em alguns casos, é muito importante a gente decidir o que a gente não quer também. Sabe? O basta. É importante a gente ter aquele momento do basta. Tem mulheres que aceitam serem maltratadas e são maltratadas por muito tempo. Porque ela não deu o basta. Às vezes, não teve a coragem. Está numa situação difícil. E existem situações na nossa vida que a gente não tem opção. Por exemplo, eu não tinha opção. Eu tinha que entrar naquele ônibus e enfrentar. Isso minha mãe me ensinou. Cara, você tem que enfrentar. Enfrentar, às vezes, representava entrar no ônibus e andar pendurado no ônibus. Você andou pendurado no ônibus? Você é grande, hein? Pendurado aonde, você fala? Na porta do ônibus. Em Porto Alegre, eu já tive... Na época de escola, sim. Mas era passageiro. Não era em busca do futuro. Cara, pendurado no ônibus. Não é em cima do ônibus. Como surfista de ônibus. Não era o meu caso. Mas pendurado é o seguinte, cara. O teu ônibus chegou. Se você não entrar naquele ônibus, você não chega no trabalho. E você está com o nego socado. Todo mundo socado dentro do ônibus. E não tem espaço. E você acha um pedacinho de chão para botar o teu pé. E você se segura ali no ônibus e você vai pendurado. Entendeu? Então, isso é a realidade de muita gente de periferia. Que está fora das zonas mais acessíveis. Que eu chamo de exclusão geográfica. É a realidade. É horrível. É humilhante. É absolutamente humilhante essa situação do transporte público no Brasil. Então, o transporte público, eu cito com muita frequência. Porque marcou para mim algo que eu me lembro dentro do ônibus. Eu de dentro do ônibus. Às vezes à noite. Quando eu digo à noite ou então de manhã. De manhãzinha. Quando estava escuro do lado de fora. Eu olhava o reflexo. Tem um vidrozinho. Um vidro do ônibus, né? O reflexo. Eu conseguia me ver dentro do reflexo. No meio daquela situação. E eu pensava comigo mesmo. Cara, eu quero sair daqui. É aqui que eu quero ficar. E aí tinha, cara. Tinha uma mulher. Uma personagem interessante. Eu pegava no ponto final do 396. Era uma das hipóteses. Que era Jabur, Largo e São Francisco. Então, era... No meu próprio bairro, eu tinha um ponto final de um ônibus. E entrava nesse ônibus quem era do bairro. Então, eram pessoas meio que conhecidas. Eu lembro que eu comecei a pegar esse 396. E eu percebi que tinha uma mulher nesse ônibus. O nome dela era Ilka. Lembro da Ilka. Até hoje, cara. E ela já estava pegando aquele ônibus há 27 anos. Então, ela era meio que a xerife do ônibus. Como é que você soube dessa história? Porque todo mundo se conhecia. Você falava, tinha amigo oculto. Amigo secreto dentro do ônibus. Sabe, o ônibus tem amigo secreto. Tem aniversário. Parabéns. O cara chegava. Parabéns. Todo mundo se conhecia. E eu olhava para aquela situação. Eu falei, cara. Eu não quero ser uma Ilka. Com todo respeito a ela. Eu não quero isso daqui a 27, 28 anos estar aqui dentro. Então, o ônibus, o transporte público representou para mim aquilo que eu não queria. Aquilo que não queria. Então, isso me fortaleceu? Não. Aquilo, acho que isso me incentivou a querer sair daquela situação. Então, eu tinha... A gente se motiva por ter prazer e não sofrer. Então, eu queria me casar. Era uma coisa que me motivava. Queria sair do dentro do ônibus. Também era uma coisa que me motivava. A gente não pensava por ter prazer e não se lembra. Não... Tchau, tchau.